I've got sunshine on a cloudy day Oi meus amores lindos do meu coração, gente, começando mais um vídeo aqui no canal faz muito tempo que eu não trago um vídeo de resenha ai, esqueci do meu chazinho, enfim, é, porque faz parte do cenário, né, e da atmosfera mas enfim, hoje eu queria falar sobre um livro que eu li já faz um tempo, tá inclusive, o último vlog de leitura, eu li esse livro, tá lá quem não assistiu, corre, porque é um vídeo antes desse que é o livro, é, O Cavaleiro Preso na Armadura, em português é isso gente, esse livro, a princípio, como eu falei lá no Reels, não foi um livro planejado, tá foi assim, uma indicação do acaso a gente tava falando sobre histórias, enfim, conhecimento, e autoajuda, e bloqueios, enfim ai a Raquel chegou nesse livro ela falou, amiga, você precisa ler, você vai gostar, é um livro que vai mexer muito com você é um livro que todo mundo tem que ler e eu falei, como assim, amiga, você sabe que eu não sou muito fã de autoajuda eu sou muito cética em relação ao livro de autoajuda porém, ela falou, esse você vai gostar e assim, é um livro desse tamanho é uma fábula gente, você consegue ler ele num dia eu li ele nos dias que eu tava na casa da Raquel porque eu tava lendo outro livro, né, inclusive no mesmo vlog eu tava lendo Antes Que O Café Esfri que vai ser o resenha depois desse e eu confesso pra vocês que eu me apaixonei me apaixonei por esse livro, até porque ele é um livro muito bonitinho, um livro muito fofinho que eu acho que todo mundo tem que dar uma chance pra ele, tá não é exagero mesmo é um livro que faz você pensar, ponderar e tentar mudar alguns hábitos ou talvez algumas atitudes ou pensamentos que você tem, que talvez não está te fazendo bem ou se você se sente perdido é um livro que talvez vai te dar uma bússola um rumo às vezes eu costumo falar que o livro ele mexe comigo certo? eu já falei isso diversas vezes em várias resenhas e de fato eu não tô mentindo esse livro ele realmente mexeu comigo e eu tenho certeza, gente com toda certeza que ele vai mexer com você também porque ele tem todo um contexto literário importantíssimo, tá? ele tem toda uma narrativa uma narrativa que vai abrir os seus olhos para pra pensar um cavaleiro que tá preso na sua armadura ele é casado, tem filho, enfim e o cavaleiro ele não tira a armadura de jeito nenhum gente, ele dorme, ele acorda, ele faz tudo com a armadura tudo, tudo, tudo exatamente tudo comer com a armadura então ele vive preso, literalmente sem exagero ele tá preso naquela armadura ele tenta de tudo pra tentar quebrar a armadura e não dá certo nada funciona, tá? e é aí que a história, ela fica interessante porque cada capítulo é um espaço importante dentro do nosso eu entendeu? do nosso interior então cada capítulo demonstra situações de uma forma que ele talvez não tinha pensado ou ele talvez precisava mesmo que isso acontecesse pra ele se tocar e virar a chavinha porque era isso que eu tava precisando eu não tenho a capa aqui, tá? eu vou tentar deixar a capa em algum lugar aqui, aqui, enfim pra vocês verem como que é a história, ela gira em torno desse cavalheiro que salva donzelas e luta com dragões, né? que ele tenta de tudo pra se desvencilhar dessa armadura ou seja, ele tá preso, como eu falei e ele fica vivendo com essa armadura é como se fosse um fardo, né? porque é um livro cheio de reflexões o que a gente percebe logo de início é que ele é muito honrado ele é muito corajoso ele é muito leal muito valente que luta sem medo nenhum e que salva donzelas falando assim, parece loucura, né? para pra pensar um cara que tá dentro de uma armadura vai pro ferreiro, enfim tenta tirar não dá certo, nada dá certo então, parece loucura parece mas conforme a gente vai entrando adentrando e aprofundando mergulhando na história a gente percebe que a armadura ela não é simplesmente uma proteção física ela é muito mais do que isso vai muito mais além do que qualquer proteção física entendeu? essa armadura, gente ela apresenta as barreiras os bloqueios que cada um de nós enfrentamos na nossa vida então é um exemplo perfeito, né? dos medos que nós construímos dos medos, os desafios os anseios as dificuldades as inseguranças os bloqueios tudo aquilo que nos impede de viver uma vida tranquila ou uma vida plena com as pessoas que a gente ama ou com nós mesmos, sabe? com os amigos não interessa uma vida plena então basicamente a jornada desse cavaleiro é mais uma metáfora, né? pra abrir os nossos olhos diante da dificuldade que cada um de nós enfrentamos ao decorrer da nossa jornada de vida aqui, nesse planeta tão lindo que é chamado de Terra então é uma jornada de autoconhecimento, né? em algum momento da nossa vida a gente vai passar por jornadas parecidas porque cada capítulo, como eu falei é muito importante vocês precisam estar bem atentos quando eu estiver lendo cada capítulo apesar de ser um livro pequeno tem que prestar muita atenção porque são metáforas eu acho isso lindo na história é o que mais me cativou, sabe? é uma história cheia de lições de amor de coragem de proteção superação tantas outras coisas que esse livro apresenta e aborda, sabe? e o mais incrível de tudo, gente que apesar do livro ser um livro de fantasia, né? porque é uma pegada de pequeno príncipe e animais falantes esse livro, ele tem uma mensagem muito poderosa é uma mensagem que é muito atual independente, gente pode ser 2050 a mensagem vai continuar atual ele é um livro atemporal e assim quando eu terminei de ler esse livro sendo bem sincera eu me peguei pensando sobre a minha própria vida sobre os meus próprios anseios sobre os meus próprios medos e desafios e eu fiquei muito pensativa em relação às minhas escolhas internas e eu fiquei pensando muito e refletindo porque realmente me fez abrir os olhos de uma forma inesperada me fez perceber que às vezes eu perco o meu tempo demais presa na minha própria armadura após a leitura também, né? eu fiquei me pegando pensando me pegando pensando sobre as minhas próprias barreiras e como que eu poderia enfrentar essas minhas próprias dificuldades porque o que eu realmente percebi que eu precisava e que eu quero e que eu pratico é viver uma vida plena e autêntica e aí esse livro ele me fez despertar pra isso e assim, eu tenho certeza que cada um de vocês que ainda não leram, tá? vão se identificar com a história vocês vão aprender alguma coisa com a história vocês vão tirar mesmo sem querer algumas lições da história, tá? então ele vai te despertar de uma forma bem convidativa, sabe? e aí o legal é que o livro todo ele se passa naquela época medieval onde os cavaleiros lutam com dragões salvam donzelas sobem na torre de um castelo alto enfim ele faz a gente imaginar de uma forma bem legal apesar de ser bem pequenininho ele é muito válido então basicamente é isso, né? tem os cavaleiros, enfim mas tem um cavaleiro como eu falei que ele tá preso nessa armadura então o livro ele é focado em torno desse cavaleiro que tá preso são 11h31 e uma coisa que eu esqueci de mencionar é que esse cavaleiro ele é um dos mais populares ele se destacou como um dos mais bravos guerreiros daquele lugar do reinado inteiro então ele tem tipo uma fama de ser um cavaleiro corajoso fiel leal honrado só que o que ele não sabe é que aquela armadura que ele tanto ama se tornou a sua prisão e a gente já observa ao longo de cada capítulo que ele tenta, gente de tudo e toda tentativa é em vão ele tenta ele vai em lugares ele conversa com o mágico enfim e toda tentativa de tirar aquela armadura de se livrar dela é em vão tanto é que acontece uma situação onde a esposa dele já não aguenta mais ela quer terminar o relacionamento porque ela tá cansada de viver casada com um cara que vive na armadura ela não consegue ver o rosto dele o filho não consegue ver ele é só a boca e os olhos ele tenta de todas as formas e nada dá certo ele acaba se desanimando ele vai embora e aí que a gente aprende tanta coisa interessante que a gente se identifica de certa forma observar esse cavaleiro é perceber que parece que a sua identidade ela tá ligada na armadura de certa forma sabe é como se ele não quisesse mais viver sem ela ou que ele não conseguisse viver sem a sem aquela armadura aquela casca e aí acontece que no momento de desespero onde ele já não aguenta mais onde ele tá percebendo que ele tá perdendo os bens mais preciosos da vida dele que é a esposa e o filho ele vai atrás de ajuda e aí ele acaba encontrando Merlin eu acho que é Merlin gente, faz tempo que eu não li esse livro que é um lendário mago que vai tentar ajudar ele de alguma forma pelo menos vai tentar ajudar ele talvez ele possui conhecimento o suficiente pra poder libertar o cavaleiro, né mas será que ele consegue? e aí que começa uma aventura de autodescoberta de autoconhecimento e ao longo da narrativa o cavaleiro ele acaba encontrando e descobrindo diversos desafios, gente mas são muitos desafios não apenas externos como enfrentar dragões salvar donzelas mas internos emocional então tem esses obstáculos externos e internos e limites, né pra testar as suas inseguranças limitações e etc e tal e o mais legal de tudo é que cada passo dessa jornada é uma oportunidade de crescimento de conhecimento de amadurecimento e uma chance de se conectar com você mesmo e com as pessoas ao seu redor que é isso que ele precisava é muito bonito ter toda essa visão e a gente tá de plateia assistindo tudo que tá acontecendo na vida dele, sabe assim, é impossível você não se emocionar com a história de vida dele gente, eu fiquei muito triste em alguns momentos entendi muito a esposa dele e também entendia muito ele é impossível você não se emocionar você vai se emocionar com as lutas dele com todos os momentos de dúvida, né então é isso a cada página que a gente lê a gente é convidado, né a refletir sobre as nossas lutas internas sobre as nossas próprias armaduras aquilo que nos bloqueia de coisas que são importantes pra gente seja família pessoas que você já não vê há um bom tempo pessoas que você ama no caso, né ou alguma coisa que te afeta ou te abala ou te limita sabe resumindo sobre aquilo que nos impede de viver e ser verdadeiramente eu no caso, eu entendeu? ou você e o mais legal é que ao final da jornada inteira quando o cavaleiro ele realmente se liberta da armadura, né porque ele vai se libertar e não é nenhum spoiler porque é um livro de alta ajuda então a gente já sabe o que pode acontecer, né é bem previsível ele se liberta não apenas do físico mas também do emocional e nós fomos lembrados que a verdadeira coragem é de se aceitar como você é então isso que é o mais bonito da história inteira né, é a lição que a gente tira do livro essa é a verdadeira coragem se aceitar do jeito que você é se permitir ser vulnerável porque é normal se permitir ser autêntico mesmo que isso signifique abandonar aquilo que nos protege no caso a armadura tava protegendo ele mas ao mesmo tempo tava distanciando ele de pessoas que ele ama tava fazendo mal sabe, pras pessoas ao redor então é pra você ver perceber algumas limitações, né talvez não seja tão bem assim como a gente acha que é não estejam nos protegendo da forma como a gente gostaria que estivesse nos protegendo ou talvez a gente acha que tá nos protegendo mas não, muito pelo contrário isso está nos afetando nos afastando ou seja, tá nos aprisionando é isso que eu quero dizer então esse livro Cavaleiro Preso na Armadura é um livro que vai, gente vai te levar pra lugares imaginários ele vai transformar a sua vida pra sempre então esse livro realmente nos faz crer na luz que emana do amor pelo ser humano do amor pelas pessoas ao nosso redor as pessoas que a gente ama por mais que algumas pessoas demonstrem ódio e rancor isso significa que ela ainda não se libertou da sua armadura, sabe que talvez, infelizmente se a pessoa não deseja uma mudança porque aconteceu ele quis a mudança ele foi atrás da mudança infelizmente pode levar a vida inteira ela vai ficar aprisionada a vida inteira nessa armadura é um livro com muitas reflexões teve uma parte no livro que fala que é bem bonita que é o autoconhecimento é a verdade e a verdade é mais poderosa que uma espada gente, essa parte me quebrou sério é um livro que vale muito a pena é a minha xícara de chá cheia eu dou 5 estrelas pra esse livro por quê? porque ele é curtinho você consegue ler ele muito rápido e um dia no máximo 2 pelo livro ser pequeno gente o tanto de coisa que tem nele é incrível cada capítulo tem uma sala importante pra nossa vida faz sentido, sabe então assim por ele ser desse tamanhinho é um livro que tem muita mas muita reflexão tem muito conteúdo, sabe é um livro que vai te transformar pra sempre então eu dou 5 estrelas porque realmente ele não tem defeitos é uma fábula e vocês sabem que eu gosto de fábula e eu acho que vai te encantar assim como me encantou eu não dava nada pra ele primeiro porque é autoajuda e eu não sou tão fã tenho todos os tipos só não tenho autoajuda ali pra não falar eu tenho, mas eu não leio, tá eu só leio quando eu tô com vontade no momento eu gosto de ler esses daqui esse aqui é autoajuda, tá o alquimista é, é tá enfim mas ó, steaming king tem o... tudo até poesia dá uma chance pra esse livro se você ainda não conhece se você já conhece comenta aqui embaixo nos comentários o que você achou se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ativa o sininho pra sempre receber as notificações gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo não perca pros próximos desculpa se eu sumi, tá muita coisa acontecendo enfim mas é isso um beijo pra todo mundo fiquem com Deus e tchau 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 tchau